Olá, bom dia! Está no ar o programa Mora Sergipe, aqui na TV Atalá, em Rede Record de Televisão. O programa especializado, que trata sobre imóveis, arquitetura, decoração, mercado imobiliário e muito mais. Confere o que vamos mostrar no programa de hoje. Hoje você vai conhecer o Guia Condominial. É um produto de comunicação voltado para síndicos e administradores de condomínios. E nós fomos às ruas saber, você toparia morar em um condomínio com uma portaria virtual? E hoje você vai acompanhar uma reportagem sobre o trabalho dos arquitetos Elissandro Matos e Adriano Linhares, que vai homenagear o deputado federal Laércio Oliveira. Tudo isso você acompanha agora no programa Mora Sergipe, nesse domingão que está só começando. Começamos o programa Mora Sergipe. Lembrando que depois dessa edição você pode acompanhar tudo no YouTube, o programa na íntegra. Ver e rever quantas vezes você quiser. E também no www.a8se.com.br, onde você pode acompanhar toda a programação aqui da TV Atalaia Record TV. Para começar o Mora Sergipe de hoje, vamos conhecer um Guia Condominial lançado no mercado há pouco mais de um ano e que chega às mãos de síndicos e administradores de condomínios. O programa Mora Sergipe foi registrar o Guia Condominial, uma revista especializada em temas, notícias, sessões e colunas com conteúdo sobre o mercado condominial. O idealizador, advogado e editor da revista Lenilson Silva conta a funcionalidade do produto que chega às mãos de síndicos e administradores de condomínios em Sergipe. Quando nós pensamos na revista, há um ano atrás, a ideia era, na verdade, trazer para o mercado editorial ligado a essa área de condomínio temas que, na verdade, às vezes o síndico, o morador e os funcionários de condomínio não tinham acesso. Então, a gente planejou a revista para que, na verdade, atendesse esse público que é segmentado justamente para dar essa possibilidade de eles conhecerem como é que funciona um condomínio. E a revista, a proposta, na essência, é essa, apresentar temas e discussões ligadas à área condominial. O Guia Condominial chega em vários condomínios por meio de parcerias com administradoras. O Guia destaca empresas e conteúdos produzidos por engenheiros, advogados e outros profissionais envolvidos com prestação de serviços condominiais. Nós temos engenharia condominial, nós temos tecnologia, segurança e, em cada uma delas, a gente faz uma pauta mensal, discute a pauta e traz sempre pautas inéditas. Em direito condominial, por exemplo, a gente traz temas que são do dia a dia do condomínio. Por exemplo, agora em agosto, a gente vai trazer a insubordinação de um condomínio nas assembleias, que, às vezes, ele é muito tumultuador. Como fazer isso? Então, Alexandre Sobral, que é um articulista por excelência, ele coloca numa linguagem muito simples os artigos deles na sessão direito condominial, tudo que você precisa saber sobre esse tema, que é a reunião de condomínio, aquele condomínio que tumultua. Só que, mês a mês, são temas diferentes. E Alexandre faz uma abordagem sempre com a linguagem muito simples e que deixa todo mundo com o conhecimento prático sobre o dia a dia do condomínio à luz do direito. As manchetes desse mês de agosto trazem propostas novas ao mercado, como, por exemplo, a portaria virtual. Você toparia morar em um condomínio onde o serviço de portaria é mediado pela tecnologia com a ausência de um porteiro? É uma novidade que vai chegar em Sergipe. Hoje já acontece em alguns condomínios onde há uma violência muito grande, Rio, São Paulo, Belo Horizonte, no sul do país. Mas a portaria virtual é uma proposta nova, onde alguns condomínios têm uma inclinação do desejo de fazer implantar, que retira a figura do porteiro. E todo o controle da portaria, a entrada e saída de moradores e dos veículos do condomínio é feito de forma remota, à distância por uma central que controla todo o processo do condomínio, processo de câmeras e de chegada das pessoas. É meio delicado, não sabemos. Isso se vai emplacar em Sergipe. Há uma possibilidade. Possivelmente para pequenos condomínios com estrutura pequena. Os grandes condomínios ou condomínios-clube, como a Alexandre observou, possivelmente não seja uma coisa eficaz, funcional. Outras reportagens sobre o dia a dia de moradores em condomínios e reuniões coletivas, por exemplo, também serão assuntos em destaque este mês. Como bem disse, o idealizador do Guia Condominial, existem várias sessões, notícias e reportagens que envolvem o mercado condominial. A exemplo da sessão assinada pelo advogado Alexandre Sobral, que escreve sobre direito condominial. O advogado Alexandre Sobral adianta para o programa Mora Sergipe o assunto do mês, tumultos em assembleias, que pode virar caso de polícia. Nesse mês a gente vai falar um pouco sobre tumultos em assembleia. Aquele condomínio antissocial, aquele que gosta de fazer zoada, gosta de fazer confusão, muitas vezes inadimplente, que não poderia nem estar participando da assembleia. Então a gente vai escrever um pouco, discorrer um pouco como deve ser o procedimento e quais atitudes podem ser tomadas nesse caso. Primeiramente, as pessoas precisam aprender a ser educadas. Falar pausadamente, falar na sua vez, pedir a permissão para se falar e ouvir as outras pessoas. O importante é que cada um tem a sua opinião, deve se respeitar a opinião de todos e cada um tem que fazer valer a democracia. Ou seja, uma assembleia de condomínio vale a quantidade de votos. Não é a sua opinião se está certa ou está errada, mas a maioria é que vai decidir. Então o importante é que a pessoa tenha o bom senso, seja uma pessoa que não fuja daquela organização, daqueles procedimentos adotados na assembleia, queira se exaltar, queira fazer a sua voz ser mais ouvida do que os outros. Então o presidente da mesa tem que ser também uma pessoa que consiga manter a ordem, que consiga manter os trabalhos organizados, fazendo com que uma lista de inscrições para que cada um fale na sua vez, dando oportunidades a todos a falarem. E por sua vez, caso aconteça esse tipo de desarmonia na assembleia, pode ser o síndico primeiro multar aquele morador, aplicar uma multa administrativa e na mesma hora já ratificar junto aos moradores que estão ali presentes. E posteriormente, se ainda continuar aquele tumulto, chama até a polícia. Por quê? Porque existe aí uma contravenção penal, ele está fazendo um tumulto em uma assembleia promovida pelo condomínio. Informações voltadas para síndicos e administradores de condomínios ganham mais essa ferramenta de comunicação. Agora a gente vai rapidinho para um breve intervalo comercial. Continua ligado no programa Mora Sergipe. A gente volta já e no próximo bloco, vamos às ruas saber se a população sergipana aprovaria morar em um condomínio com a portaria virtual. É tendência futura, tem muitas empresas já se articulando para ocupar esse mercado aqui em nosso estado. E vamos saber o que o povo acha. A gente volta já.